Vamos lá então, amor. Bom jogo pra vocês aí. Esperamos voltar em breve. Hoje é domingo, o pessoal tá vendo o jogo do Inter e Palmeiras ali, né? A gente almoçou na avó e o Matheusinho tá com uma tosse meio xaropezinha, né filho? Uma tosse meio assubiada, meio feia, a mãe ficou preocupada. Então a gente vai lá no plantão agora. Tadinho. Ó, eu trouxe máscaras pra gente, tá? Tá vendo? Pra quando a gente entrar no hospital, né? Amanhã o Matheus não tem aula, né? Tá de feriadão até terça-feira, com a quarta-feira aula. Então a gente vai aproveitar de uma vez e já ir lá no plantão pra ver se é alguma coisa mais séria. Tomara que não seja. Não é, acho que não é. Não é, né filho? A cara da pessoa. Uma vez o plantão que a gente ia ficava bem perto aqui da nossa casa. Era só descer uma quadra aqui e já ia até a pé ali algumas vezes. E aí a gente precisa ir agora no plantão lá onde eles têm concentrado o plantão do plano de saúde que a gente tem. É do outro lado da cidade, não é mais ali do lado da nossa casa. Então nós temos que atravessar a cidade. Eu e o Matheusinho aqui 20 minutos de carro. Atravessar a cidade não, né? Mas é um pouquinho longe da nossa casa. Então vamos lá, eu e o Matheusinho. Hoje é domingo, não temos compromisso. Mas, né? Espero que não tenha muita gente que a gente consiga ser atendido logo. Né, Matheusinho? Uhum. Uhum. Mas tu tá se sentindo bem, amor? Uhum. Tudo certo? Acho que só tosse. Só tosse mesmo? Uhum. Não tá dando uma canseira, assim? Um pouquinho? Uhum. Vamos, filho. Vamos filmar aqui que nós estamos no ar seis, caso a gente esqueça depois de onde é que não. Pra cá, amor. Bota a máscara e sai. Tá meio chovendinha, né? Já passamos pela primeira fase, né? O Matheusinho tá lendo o livro demais, curioso, assim. Já passamos na primeira fase ali de medir febre, coisa assim. Agora estamos esperando a consulta mesmo. Agora eu vou fazer um risco aqui. Puxa. Agora eu vou fazer aqui. Aqui. Ah! 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 Olha, outro pra mim. Olha, eu não tinha risco aqui, não tinha risco aqui pra botar essa fase. Tu viu como é que é? Ai! Fiz um pra ti. Agora tu vai desenvolvendo as estratégias depois pra esse jogo. B. B? É, B. O B não tem, não tem, não. B. B. Não faz. E a palavra era helicóptero, né, Matheusinho? Agora ele que vai fazer uma pra mãe. Bota direitinho. Já estamos até de volta no carro, né, Matheus? Uhum. Não filmamos na consulta, né, claro. Mas o Matheus foi examinado, então, pela médica e ele tá com bronquite, queridinho. Vai ter que fazer aerolim, né? Já pode tirar a máscara agora, amorzinho, que daí tu respira melhor, porque tu tá muito cansadinho, né? Uhum. Ele não tá respirando muito bem, né, porque tá com os brônquios inflamados e daí tá com essa tossezinha bem assoviada. Mas então já foi, já vai ser medicado agora, né, já comprei o medicamento que faltava, vai ter que fazer a bombinha de aerolim de novo. Faz anos que a gente não faz isso. Acho que ele nem lembra nem o que que é. Eu tava meio receosa de levar o Matheus lá no plantão e, sei lá, né, ele só tava com uma tosse. Tava uma tosse que tava me preocupando um pouco, mas como começou hoje de manhã essa tosse, eu tava um pouco receosa de parecer, assim, meio exagerada, sabe? De que eu tava... poderia ter esperado outros sintomas. Mas, por exemplo, ele não tem febre, ele tá só com sintomia de resfriado, mas eu achei que ele tava respirando meio diferente. E também pensei, né, que ele tava... que esse assovio, assim, na tosse tava um pouco estranho. Então que bom que levamos, né? Uma pena que ele realmente tá com bronquite, mas que bom que tomei essa decisão de levar, então, né? Pra não correr o risco de se agravar e ficar pior. Deu 3x0 pro Winter. Deu 3x0 pro Winter. Fala pra eles o que que houve. Eu não paro de mal, mas eles se afetam. O que aconteceu pra mim? Eu esperava que... Como é que foi lá no hospital, Matheus? Foi... Eu estou com coisa que eu esqueci o meu nome agora. O que que é o meu nome? Como que é o meu nome? O mano tá com bronquite. O que é bronquite? Inflamação nos brônquios. O que que é bronquio? É uma coisa que tem no pulmão. Que é onde respira. Por isso que ele tá com essa tosse. A gente vai tomar o remédio agora. Esse é o medicamento que a gente vai fazer no Matheusinho agora. Não, respira normal. Tá tão estranho esse ano por causa das eleições, por causa da Copa do Mundo. Não tá sentindo muito como se fosse Natal ainda, né? Ainda nem decorei minha casa. Mas hoje já é dia 20 de novembro. E a gente tá aqui no shopping vendo a decoração de Natal. E acho que chegou a hora de a gente montar a árvore em casa. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No fim das contas, o espírito natalino não me pegou. E eu preferi fazer uma coisa mais útil. Arrumamos, meu marido e eu aqui hoje, o guarda-roupa da Mônica, que tinha muita coisa que não servia mais. E agora ficou só o que realmente tá servindo, pijamas, uniforme, camisetas de verão, calças pra ir na academia, bermudinhas e as roupas de inverno ficaram lá em cima. Os sapatos também. E o Natal ficou pra outra hora. Vários dias se passaram desde que eu levei o Matheusinho no hospital, lá no plantão, né? E o Matheus fez um tratamento, então, de alguns dias. Já faz uma semana que eu te levei, foi domingo passado. O Matheusinho melhorou rápido, né? Com o remedinho que tava tomando, fazendo a bombinha também do Aerolim. E aí, uns dias depois, esses moços aqui também ficaram com bastante tosse, né? E daí a gente também, também começaram o tratamento que estavam com os mesmos sintomas dos manos. Já estamos há alguns dias, né? Mas agora estamos bem, né? Já estamos no terceiro dia do remédio, que é pra esses cinco dias. E o Matheusinho já terminou. Estão cansados, né? Não. Não? Eu não tô cansada, porque eu tô com zero sono. Zero sono? Zero por cento sono. Zero por cento sono. Vocês estão com uma cara de oitenta por cento de sono. É, eu tô com vontade de ele estar na cama, mas de dois por cento de sono. Os dois ficam assim na cama. Daí, tu fica assim na cama, daí, de repente, tu fecha o olho e... Dorme. Dorme. E aí Dorme. 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 E aí E aí Obrigado.